As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Veja aquelas batatas divertidas Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas! Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Papazinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora, volte uma outra hora Joãozinho quer brincar, chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou o seu planeta Sou Terra, Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte, Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou o planeta com os anéis Sou Saturno, Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano, Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno, Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão, Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory, dickory, doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory, dickory, doc Hickory, dickory, doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu duas horas, ele foi embora Hickory, dickory, doc Hickory, dickory, doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu três horas, ele foi embora Hickory, dickory, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hickory, dickory, doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram 4 horas, ele foi embora, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram 5 horas, ele foi embora, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram 6 horas, ele foi embora, Hickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as 7, 8, 9, 10, 11, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram 12 horas, eu fui embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Cinco patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, coa, 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 amassou quatro patinhos, voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, coa, 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 amassou três patinhos, voltaram de lá Três patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, coa, 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 amassou dois patinhos, voltaram de lá Dois patinhos foram nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, coa, 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 amassou dois patinhos, voltaram de lá Um patinho foi nadar, além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, coa, 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 amassou dois patinhos, voltaram de lá Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé